Aqui é o Rio São Francisco, a cidade de Canindé de São Francisco, Sergipe. Aqui é a usina hidrelétrica de Xingó. Daqui ao fundo você vê a turbina aberta, o paredão, o grande paredão de pedra. Essa hidrelétrica é a terceira maior do país. Ali ao lado você vai poder ver as imagens das turbinas lá em cima. Tem uns matos que separam aqui, você está ouvindo a zoada da água. Um dos vertedores estão abertos com a chuva que está chovendo, está caindo aqui no sertão Sergipano, na região. Está permitindo que abra um dos vertedores da hidrelétrica. E aqui segue o curso do rio. Você está ouvindo a zoada da água aí, descendo. Aqui, nesse rio também, bem ali na frente, foi onde morreu o ator da Rede Globo, Domingos Montagné. Bem ali na frente, onde está aquela agaroba, aquele mato verde lá, onde ele entrou para mergulhar e não retornou mais. Tudo isso é o cenário aqui no estádio de Sergipe, no sertão Sergipano. Quem vos fala aqui é o pastor Jorge. Estou gravando para o canal do YouTube do meu amigo Eliezer Evangelista, aí do Pernambuco. Com essas imagens do rio São Francisco. Com essas imagens da água descendo, né? Forvoada da água descendo. Vocês vão ficando. E ali é o fundo, o paredão. Um dos vertedores abertos, né? Vocês estão vendo. E ali é o fundo das turbinas. Daqui a pouco eu vou fazer uma imagem lá das turbinas também, para vocês verem. Tá bom? É muito bonito. Um lugar maravilhoso. Venha conhecer o sertão Sergipano. Venha conhecer essa maravilha. Desfrutar das belezas do rio São Francisco. Das belezas da cidade de Canindé, de São Francisco. Para o canal do YouTube do meu amigo Eliezer Rosa. Eliezer Evangelista, perdão. Seu amigo, o pastor Jorge Gravano. Direto aqui do sertão Sergipano. Abraço a todos. Espero que vocês gostem das imagens. Esse é o cacto. Que é uma das vegetações conhecidas aqui, né? Mais predominante aqui na região. Nós temos bastante serra aqui, né? É, na realidade, um quenho e o grande lago. Fica aqui ao lado, atrás, né? Ao lado do vertedor. Que é um dos maiores lagos de água doce do país, né? O maior quenho do Nordeste, né? O maior quenho do Brasil é esse aqui. Ele pede para um quenho lá da Flórida. Tá bom? Boa tarde a todos. Um abraço. Daqui a pouco eu vou gravar mais umas imagens ali. Direto da usina hidrelétrica de Xigó. Para o canal do meu amigo Eliezer Evangelista.